Meninas, eu comecei aqui o provador aqui na loja, ó, mostrei pra vocês esse fornecedor aqui lindo, gente, ó, eu tô mostrando a estampa, a maioria das peças, gente, que eu mostrei ontem pra vocês no vídeo anterior, a gente já conseguiu esgotar, graças a Deus, né, olha que lindo esse macaquito, ó, perfeito, né? Eu amei ele. Aí eu vou mostrar as outras opções pra vocês também aqui, tá? Vou gravar um pouquinho do nosso provador pra vocês. Gente, ó, o croppedzinho que eu falei pra vocês, ó, tá super em alto esses cropped, assim, mais curtinhos, de golinha, olha como ficou lindo a composição, coloquei aquele shortinho também que eu mostrei que chegou várias cores dele com cintima, ó, fica lindo, né? Olha como ficou lindo, gente. Nem consegui mostrar pra vocês etiquetando, gente, porque eu cheguei bem cedinho hoje na loja, eu fiz todas as etiquetas aqui, depois eu mostro a maquininha pra vocês. Aliás, vocês já viram, né, tem vídeo até aqui no canal, mostrando a impressora que a gente tem aqui. Olha que lindo que ficou. Armei. O que der, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, tá? Gente, olha esse. Aqui, ele tava todo atrapalhado pra mostrar pra vocês, olha como ele fica no corpinho, ó, esse macaquito. Ele é muito lindo, gente, ó, ele é transpassadinho aqui, amarra na frente, ó. Lindo. Ó. Eu tenho até que trocar esse cenário, eu vou, tô pensando em umas mudanças aí aqui na partezinha do provador, gente, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês que aqui o estoque tá uma bagunça, depois a gente vai organizar. Vou até dar uma organizadinha depois pra também mostrar essa parte aqui de trás pra vocês que vocês nem conhecem, né? Olha como ficou lindo. Vou mostrar os outros pra vocês também. O que der pra mostrar, como eu falei, né, eu só vou mostrando, tá bom? Acabei, gente, de finalizar o provadorzinho com esse aqui, ó. Macacão também eu mostrei ele a vocês ontem, tava todo barrotado, né? Ó, as meninas passaram, ficou muito lindo. Depois da roupinha tá passada em um corpo, gente, é vinda na certa. Olha esse macacão, quanta cor. Olha como tá lindo. Eu sempre deixo, gente, as sandalinhas aqui na loja, tá? Ó. Essa aqui foi daquele fornecedor que eu mostrei pra vocês. Deu até o contato. Olha como ele tá lindo, gente. Lindo. Agora eu vou virar a câmera, gente, pra falar um pouquinho com vocês, tá bom? Sobre a ação aqui da loja, como é que a gente tá sendo, tá certo? Vou virar a câmera, vou tirar essa roupa aqui, vou colocar outra e vou falar com vocês, tá bom? Olá, minhas lindas. Hoje é um outro dia, hoje é dia 15. Não consegui terminar o vídeo ontem, gente, porque meu menino ficou doente. Ainda tá, né? E eu tive que ir às pressas pra casa, né? Ficar com ele, cuidar, né? Primeiramente a saúde, né? Depois a gente resolve as outras coisas. Hoje é o dia do cliente, né? A gente fez uma promoçãozinha aqui na loja. Como eu falei pra vocês, vou ficar gravando pra vocês aqui sempre, quando eu estiver finalizando aqui o expediente, porque fica mais fácil pra gravar. E hoje também a gente acabou aqui, as meninas já foram embora, eu tô sozinha na loja. Vou fechar agora a loja, mas deixa eu mostrar a vitrine pra vocês de hoje, gente, que a gente já mudou. Vou virar a câmera aqui pra mostrar, tá bom? Olha, gente, a gente colocou essa blusinha assim, bem destacada. Eu vou fechar a loja agora, mas antes deixa eu mostrar aqui pra vocês. Lembra que eu botou? Então eu vou deixar a laranjinha, ó. A laranja bem forte, né? A luzinha, ó, a gente sempre deixa ligada à noite, né? Principalmente quando a gente muda a vitrine. Aí o masculino, a gente sempre deixa a bocinha ali. Aqui no meio a gente botei esse croppedzinho. Aí aqui, ó, esse lado a gente colocou um laranjinho mais clarinho. Esse aqui também, ó, é novidade da semana, esse macacão plus. Aí desse aqui saiu um só, só tem um dois. No caso só viu três dele, eu tenho dois ainda. Esse aqui também já saiu. As blusinhas. Sai bastante essas blusinhas, gente. Só tenho essas daí agora. Ó, eu coloquei esse shortzinho laranjinha, com essa shortzinha também. Aqui botou uma moda praia. E aí chegou também esse modinho de saia, ó. Preto e branco, que eu mostrei pra vocês. Aí aqui a parte da frente tá assim. Aqui no meio não mudou muito, não. A gente colocou uma promoçãozinha. Deixa eu mostrar a minha roupa que eu tô aqui pra vocês. Que vocês também gostam de vir, né? Que tá uma baguncinha boa, né? Que a gente tem uma bagunça. Ó, já estou com o meu notebook. Como vocês vejam, já tá ali, ó. Já tá instalado o computador. Os meninos já colocaram. Que é a baguncinha do... No balcão, né? Do caixa. Ali sempre fica aquela escadinha. Tem uma bolsinha ali que é pra entrega. Essa colinha a gente deixa ali pendurada. Fica assim. Deixa eu mostrar isso aqui, gente. Sempre é bom ter. A gente sempre deixa assim. É... Uns avisinhos de troca. Ó. Faço os quadrinhos e coloco aqui. Que tá com defeito esse quadro. Mas a gente sempre deixa assim, visível. Forma que a gente trabalha de pagamento. Tá assim. Deixa eu mostrar a minha roupa aqui pra vocês, ó. Hoje eu coloquei um longo. Bem confortável. Uma cheirinha. Tá assim hoje. Bem... Simplesinha. Confortável. Porque eu amo roupinha assim, mas já conforta. Mas é lindo esse vestido. A gente não tem dele na loja, não. A gente vendeu bem ele. Aquele vestido transpassado, ó. Fica lindo. Vou vir aqui pra falar um pouquinho com vocês, tá bom? Bom, minhas lindas. Vamos falar um pouquinho com vocês sobre a nossa ação. Que vocês estão me acompanhando desde quando eu fui comprar ali os brindes, né? Temos poucos brindes agora, tá? A ação da gente começou na segunda-feira. É, deixa eu lembrar pra vocês, ó. Ainda temos. Foi esse aqui, ó. A gente tá colocando ele em compras a partir de 150 reais. Já tá ganhando esse... Essa taça. Aí a gente fez... Deixa aqui no balcão. Mostrei o balcão pra vocês, né? Ó. Esse aqui, a gente sai bastante esse aqui, gente, ó. Esse aqui é o mais que sai, né? Porque ele compra um vestido, já é 80 reais, né? Aí já ganha esse aí. E a nossa necessaire também, ó. Linda. Aí tem cliente que já tem dela, gente. Aí tá optando pra pegar a taça, mas, ó. Ela é linda. Aí aqui as compras de 200 reais. É sempre bom, gente. E eu coloquei pra essa semana, porque tinha já a semana do cliente, né? O dia do cliente, que é hoje, dia 15. Eu comecei esse vídeo ontem, é dia 14. Mas não consegui finalizar. Tô finalizando hoje aqui com vocês. Pra falar um pouquinho dessa ação que a gente fez na loja. E hoje também a gente colocou, além dessa ação, gente. A gente colocou nossos vestidos em com 30% de desconto, né? Pra agradar também os clientes, né, gente? Além dos brindes. Aí tem esse descontinho que a gente colocou hoje. Só hoje, né? Aí a gente conseguiu vender bem também. Então é isso, gente. Ó, atualizei a vitrine pra vocês. É, sempre falo pra vocês que tá difícil de tá gravando aqui dentro da loja, né? E só consigo gravar mais na parte da noite, assim que eu finalizo. Eu finalizo o atendimento, né? Aí que eu consigo gravar pra vocês. Mas eu vou tentar. Tá gravando a partezinha do dia, tá certo? Sempre que eu ver alguma cliente, assim, que queira, que deixe, né? É, eu gravar, eu vou tá gravando pra vocês, tá bom, gente? Que eu sei que vocês também gostam de ver rotina, limpando, né? Limpando, trocando. Pronto, a gente trocou vitrine. Não deu pra gravar pra vocês a gente trocando. Aí todo esse movimento, assim, não tem como a gente tá gravando. Entendeu, gente? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as fotinhas do provador aqui no finalzinho do vídeo pra vocês verem. Os looks num corpinho. Acho que foi cinco propostas só que deu pra fazer, gente. Porque eu comecei a fazer o vídeo na partezinha da tarde já. Já eram as 16 horas de ontem. Não consegui fazer foto na parte do dia. Que eu falei pra vocês que a gente ia etiquetar tudinho. Tem outras coisas pra fazer também. Como vocês viram, o dia é muito corrido. Tive que pegar meu filho na escola. Aí eu vim bem cedinho aqui. Deixei ele na escola. Vim bem cedo. Tirei todas as etiquetas pras meninas já deixarem etiquetadas. Pra quando chegar já fazer foto. Aí tá um pouquinho corrido, gente. Talvez próxima semana eu vou viajar. Eu só vou viajar mesmo. Eu vou gravar tudo pra vocês. E é pra um lugar que eu nunca fui, tá, gente? É a primeira vez. Nunca viajei pra esse lugar. Aliás, talvez não. Eu vou, tá, gente? Eu vou viajar. Mas não vou dizer o lugar ainda. Mas eu vou tentar gravar pra vocês lá também. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Dessa atualizaçãozinha. Sempre que der, eu venho aqui falar um pouquinho com vocês. Dar uma diquinha de alguma coisa, né? E também tô aqui aberta, tá, gente? Pra receber dicas de vocês. Qualquer coisa que vocês queiram dar aí, ó. Deixar nos comentários. Querem falar alguma coisa. Dar uma opinião de alguma coisa que vocês vieram na loja. Ou perguntar, gente. Eu tô aqui também disposta também pra tirar dúvida de qualquer uma de vocês, tá bom? Ó, um grande beijo. Fiquem com Deus. Tirei até minhas unhas, ó. Aquelas unhas garras enormes que eu citava. Que tava me dando muito trabalho. Eu entrei até elas hoje. Vocês viram aí no... Vai ter uma partezinha do vídeo que eu vou tacar a unha grande. Que foi de ontem. Eu já removi ela hoje. Tá bom? Porque eu venho doente até pra cuidar, fica melhor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização. Vou deixar as fotinhas, como eu falei aqui no final do vídeo. Tá certo? Então, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.